Antes de começar esse vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. O feijão vem em cima ou debaixo do arroz? Brincadeira, não é essa pergunta que eu queria fazer não. A pergunta é, se o mundo fosse acabar em 60 segundos, ou seja, você só tem mais 1 minuto de vida, o que você faria? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Porque no vídeo de hoje nós vamos jogar 60 segundos reatomizado. Nesse jogo nós teremos 60 segundos antes que o mundo se acabe. Numa baita de uma explosão cabulosa. E nesse meio tempo a gente tem que pegar tudo que é importante pra gente se esconder dentro de uma base subterrânea. E a partir disso nós vamos tentar sobreviver o máximo de dias que a gente conseguir com esses itens e pessoas que a gente tacou dentro do buraco. Então vamos que vamos. A gente tá aqui na nossa casa galera, a gente tem alguns segundos pra poder analisar tudo que a gente pode pegar. Que isso gente, quem soltou um punzão aqui dentro da casa? Olha o fedor caramba, comeu um gambá agora foi? Como eu dizia, a gente tá aqui dentro da casa, a gente pode dar uma analisada em tudo que tem dentro da casa por alguns segundos. E aí a gente vai poder depois carregar os nossos parentes, pode pegar comida, pode pegar água, mantimento. Tudo que a gente conseguir num prazo de 60 segundos. Eu vou começar pegando a galera velho, é o mais importante eu acho né. Pronto, começou galera, começou. Vambora, 60 segundos pra gente tentar pegar o máximo de coisa que a gente conseguir. Peguei um rádio mano, eu peguei um rádio, eu não sei pra que. Cadê o nosso filho? Cadê aquela traste daquele moleque vagabundo? Beleza. Ó, aqui tem uma lanterna hein. Peguei uma lanterna galera. Posso pegar mais coisa, vou pegar água galera, pega água. Boa, 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 boa. Tem 30 segundos galera, mais ou menos. Beleza. Aqui ó, vamos pegar comida, comida. A gente conseguiu salvar toda a nossa família galera, mais comida. Beleza, beleza, beleza galera, vamos pegar aqui. Negócio de suprimento, de mantimento, sei lá, de suprimento, mantimento. Que mais, que mais? Não vai dar tempo mano, eu preciso me salvar. Peguei um livro aqui ó, não sei o que que é. Ah, beleza, livro de escoteiro, isso é bom. E eu, como é que eu entro? Isso meu filho, entra e pra dentro. E a bomba caiu na terra, mandou tudo pro saco galera. Mas a gente conseguiu pegar toda a nossa família, um bocado de água e lato de feijão. E entuxar dentro dessa sala aí. Dia 1 rapaziada. Então nós estamos aqui no nosso bunker galera. E aqui são todas as coisas que a gente conseguiu pegar nesses 60 segundos. Eu acho que a gente foi até bem ó. Conseguimos pegar lanterna, um livro de escoteiro que é bom pra gente poder sobreviver. A gente conseguiu um rádio pra poder mostrar todas as informações do que tá rolando lá fora. Toda a nossa família aqui que a gente vai poder escravizar e fazer explorar o mundo pós-apocalipse pra gente. É bom vocês fazerem o serviço e fazer o serviço direito, senão a chinela vai cantar meu filho. A gente conseguiu bastante comida, bastante água e também conseguimos um kit médico. E por fim nós conseguimos um jogo de damas pra poder nos entreter no apocalipse. Jogo de dama. Jogo de dama. Quem é que se diverte com jogo de dama hoje em dia, caramba? Eu quero um Playstation 5 com Call of Duty. Eu quero um celularzinho com frifas. Eu quero meu frifas, caramba. E aqui a gente tem um diário galera. A gente clica aqui e vai falando tudo que tá acontecendo durante a nossa jornada de sobrevivência. Dia 1. Chegamos ao abrigo. Um segundo antes da explosão. Foi por um triz. Desde que estejamos juntos, vamos ficar bem aqui embaixo. Não dizem que sopa enlatada é a base de uma dieta saudável? Nossas prateleiras estão cheias de latas. Vamos comer de latas, dormir em latas, até falar com latas. Alguns de nós já estão fazendo isso. Ah, que beleza. A rapaziada tá falando com a lata. Pessoal vai ficar bem nesse buraco aí, hein? Temos bastante água. Então não precisamos nos preocupar com isso por um tempo. Ou seja, galera, a gente conseguiu fazer uma boa coleta nesses 60 segundos. A gente conseguiu pegar bastante comida e bebida. E assim nós vamos para o dia 2, galera. E a minha barba já cresceu, hein? Dia 2. Ainda assim é melhor estar seguro aqui do que morto lá em cima. Ted está na mesma. Nenhuma novidade. Mary Jane parece estar tranquila. Mary Jane? Isso que virou Homem-Aranha agora, caramba. Dolores está calma, levando tudo em conta. Time está bem. Bem, pelo menos estava 5 minutos atrás. Aí agora, galera, a gente pode mandar alguém para poder fazer uma expedição lá fora para ver como estão as coisas. Parece que a radiação continua forte em nossa área. Sair para a terra de ninguém agora é perigoso. A não ser que você queira ficar doente. Aí aqui a gente tem, galera, as informações de como tá o estado de cada um. Como, por exemplo, a gente, o Ted. Que ele tá em uma boa forma para a expedição. A Mary Jane também tá mais do que pronta para buscar mantimentos. Então tá todo mundo ok para buscar mantimentos. Embora a gente tá cheio aqui. Por enquanto não precisa de nada. E agora a gente tem uma opção, galera. Porque parece que caiu um tijolo do teto e desse tijolo apareceu um buraco. E nesse buraco saiu um fedor terrível. Aí eu posso examinar o buraco para saber de onde tá vendo esse cheiro horrível. Ou eu posso ficar de boa no meu abrigo. Eu vou ficar de boa, filho. Você tá doido? Vamos para o dia 3, galera. Esse jogo é da hora, hein, mano. Parece, então, que eles realmente decidiram ignorar o buraco que é aquele fedor. E mais tarde eles acabaram ouvindo algo se mover dentro desse buraco. E depois o cheiro sumiu. Ou seja, tinha um bicho morto lá. Um bicho maior ainda passou lá e com o meu bicho morto. Ou seja, agora tem um bicho gigante espreitando o meu buraco. Isso ouve muito estranho. Me desculpa. Parece que todo mundo tá com sede com exceção do time. Acho que o time consegue segurar a sede por um tempo. Então eu vou dar água para todo mundo. Menos para o time que eu acho que ele não precisa ainda. E o que aconteceu no dia 3? Hoje, fomos acordados pelo som de algo pingando. Notamos um vazamento no cano. O líquido verde parecia inofensivo. Mesmo depois de ter corrido a mesa e a cadeira. E o chão. Acho melhor remendarmos essa tubulação. Peraí, 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 peraí. O cara tá me dizendo que um líquido verde. Um líquido verde corroeu mesa e cadeira e o chão. Mas ele é inofensivo. Esse cara é uma mula, mano. Eu estou controlando uma mula no jogo. Aí, galera, a gente pode utilizar ou a nossa máscara de gás ou o nosso kit de escoteiro para resolver o problema. Vamos de kit de escoteiro, galera, para poder remendar a parada. Um escoteiro sabe remendar coisas? Eu acho. Dia 4. Será que o remendo deu certo, galera? Ó, aparentemente ninguém tem um furo no bucho ou perdeu um braço. Tamo show de bola. Boa, rapaziada. Conseguimos resolver o problema do vazamento. O problema é que o time, agora ele tá morrendo de sede porque a gente não deu água pra ele no dia anterior. Então vamos dar água só pra ele. Porque agora a gente tem um problema, galera. Minha filha Mary Jane não é namorada do Homem-Aranha. Filha minha não vai namorar super-herói que mal tem o emprego e se tem emprego é mal pago. Minha filha não namora vagabundo. Ela sempre foi muito alegre, galera. Mas ela tá pra baixo porque ela não tá podendo fazer nada aqui dentro. Ela sempre gostou de música. Ela não tá podendo tocar música. Então a solução que o pai encontrou é talvez deixar ela ir pra superfície e dar uma volta lá fora pra poder esparecer a cabeça. Aí eu posso deixar isso acontecer ou não. É claro que eu não vou deixar acontecer, caramba. Você tá louca, minha filha? Lá em cima agora só tem radiação, urânio, bandido e ratigante de cinco cabeças. Você não vai lá pra fora não, filho. Não vou deixar não. Você tá doido. Eu vou te perder, Mary Jane. Dia 5, galera. Vamos pro próximo dia. Ela não surtou ainda, então isso é bom. É, como a gente não liberou a Mary Jane pra dar uma volta lá em cima, ela não tá feliz. Mas isso não é problema meu. E o bom é que nenhum dos quatro membros da família tá precisando de nada no momento. Nem água, nem comida. Então a gente pode continuar racionando os nossos mantimentos. Aí agora a gente ouviu no rádio que o exército pretende lançar mantimentos. E isso é bom porque a gente pode ter mais comida pra gente poder sobreviver. Caramba, galera. Eu tô muito em dúvida. Porque pensa comigo. É arriscado levar alguém lá pra fora. Mas por outro lado a gente vai ter comida. Ou bebida. Mas eu tô com muita comida e bebida, cara. Não é urgente. Entende? Por hora eu vou passar. Eu não vou atrás, galera. Vai que alguém morre no processo. Então vamos pro dia 6. Eita preula. A minha filha tá ficando descabelada, galera. A bichinha tá ficando triste. Tá todo mundo com sede, com exceção do time, galera. Então vamos dar água menos pro time aqui. E vamos pro dia 7. Mano, sobrevivemos uma semana depois do apocalipse. Tá me mandando bem demais, filho. Eita preula. Agora o pai tá brigando com a filha. Os dois tão com paranoia. Pelo visto, o Ted acha que Mary Jane quer acabar com ele. Ela diz que foi a cara dele que bateu no seu pé e não o contrário. Parece que os dois vão dormir de olhos abertos essa noite. Vamos tentar mudar um pouco o jogo, galera. Vamos tentar mandar alguém lá pra fora. Mesmo que isso dêem uma morte muito dolorosa. Como o Ted e a Mary Jane estão em conflito um com o outro. Vamos levar a Mary Jane, que ela já queria ir lá pra fora pra poder esparecer. Vamos mandar ela, galera. Será que eu mandei ela, cara? Eu não sei se eu mandei alguém aleatório, tá ligado? Mano, olha pro naipe da minha filha. Ela tá numa posição de galinha doida. A menina tá ficando o lelé da cuca. Parece que eles tão começando a ficar doentes. Eu poderia ter tratado eles, mas eu não tratei. Porque eu não queria gastar meu kit médico com bobagem. Eles tão dormindo, galera, menos de uma ou duas horas. Eles tão dormindo muito pouco. Eles tão ficando o lelé da cuca, maluco. Mary Jane está muito cansada. A Mary Jane está louca. Estação tá ficando de lascar, hein? O Ted, galera, tá precisando de comida. E a Mary Jane também. Então vamos dar comida pra eles. A gente pode levar ou a Dolores ou o Timmy lá pra fora. Não pode levar a Mary Jane. Eu queria levar ela, mano, pra poder esparecer. Mas não vai dar. Eu vou levar o menino Timmy. Vai, Timmy. Traz alguma coisa pra gente. Que não seja a sua cabeça rolando uma bandeja. Ó, o Jimmy não tá aqui mais, galera. Porque ele foi na expedição. Não sabemos se ele vai voltar vivo. Ó, a gente vai ter que dar água aqui pra todo mundo. Meu Deus. Me diz que o Timmy não morreu. Me diz que ele tá rabiscado porque ele tá enterrado a sete palmas debaixo da terra. Vamos dar comida aqui pra todo mundo, galera. E assim a gente chega no nosso décimo dia, galera. O Timmy não voltou. O Timmy não voltou, gente. Me diz que ele ainda vai voltar. Boas notícias. O governo anunciou pelo rádio que está resgatando os sobreviventes da nossa área. Ó, tá todo mundo muito bem saciado de sede, de fome. O problema é a Mary Jane, mano. Ela tá ficando maluca. A gente tem que dar um jeito nessa maluquice dela. Aí é agora, galera. Eu posso fazer com que eles vão lá fora tentando encontrar uma ducha, um sabão pra eles poderem tomar banho, porque eles tão fedendo muito. Vai se lascar, filho. Cês que aguentem a catinha um do outro. É melhor cês tá fedendo. Tá igual o Timmy, que tá fedendo e morto. Meu Deus do céu. Olha pro naipe da minha família. Os caras tão com cólera, escorbuto. Os caras tão quase morrendo. O homem aqui parece um Hulk gordo. A mulher tá parecendo um zumbi que tá fazendo hora extra na terra. Eu posso pegar esse kit médico e dar pra eles? Mano, eu tenho que dar um jeito de usar esse kit médico, caramba. Todos eles estão com fome, sede e doença. E a Mary Jane também tá louca. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos dar comida, bebida pra todo mundo. E eu só posso dar o kit médico pra uma pessoa. Eu vou dar pra Mary Jane, porque ela está completamente louca. E parece que esse tempo todo, galera, no bunker, tinha uma outra porta. A gente pode tentar inspecionar essa porta, utilizando uma lanterna. Vamos que vamos. O que pode dar de errado? Não é verdade? Dia 13. Será que é uma sexta-feira 13? Ah, parece que vasculhando a nova porta, a gente encontrou um mapa, velho. Eu vou dar agora uma bebida e uma comida pra Mary Jane, que ela tá malzona. Finalmente, a dama vai ser útil pra alguma coisa. E a gente vai jogar um jogo pra poder distrair. O Timmy voltou, mano. Mal pra caramba. Cheio de brotueja na cara. Todo purulento. Mas ele voltou. Ele tá vivo, caramba. Ele tá com fome e cansaça e doença. Show de bola. E o Timmy trouxe comida pra gente, rapaziada. Inclusive, ele tá com fome aqui, galera. Vou dar aqui uma comida pra ele. E parece, galera, que a contaminação lá fora praticamente acabou. Então é mais seguro caminhar na superfície. Parece que a gente conseguiu entrar em contato com outros sobreviventes numa cidade próxima chamada Rio Valley. Só que a comunicação foi totalmente interrompida do nada. Então deve ter acontecido algo de errado com eles. Eu tô sentindo que todo mundo vai morrer de doença em breve, galera. Eu tô lascado, mano. Porque eu não tenho nenhum kit médico mais pra ajudar eles. O máximo que eu posso dar aqui agora é comida pro time. E hoje, na porta do banco, eles viram uma mala. Será que eles devem averiguar o que tem dentro dessa mala? Vai que é kit médico, mano. Eu vou pegar, velho. Não quero nem saber. Ah, a gente conseguiu uma sopa, velho. Tá bom. Melhor que nada. Opa, opa, opa. Galera, parece que saiu uma nova transmissão do exército. Falando que eles estão dispostos a nos resgatar. Mas pra isso, a gente precisa pegar o mapa e ir pra uma coordenada certa pra avisar que a gente tá vivo. Isso pode significar a nossa morte também. Mas, velho, a gente precisa arriscar. Tá todo mundo quase morrendo, velho. Dia 20, galera. 20 dias vivo. Não. No dia 23, a Mary Jane morreu. Porque dessa vez, ela realmente não voltou, galera. Era pra ela ter voltado, ela não voltou. Meu Deus do céu. Os caras estão em um estado deplorável, rapaziada. A gente encontrou um bilhete na porta do nosso abrigo, mandando a gente participar de uma reunião em um determinado local. E essa pessoa tem que ir desarmada. Isso vai dar certo ou não vai, hein, galera? Vamos levar Dolores. Vai, Dolores. Vai fazer parte dessa reunião aí pra nós. E não é que acabou dando certo esse encontro, galera. A gente encontrou um grupo de sobreviventes amistosos. E a gente vai manter em contato com eles. Não, parece que entrou um rato dentro do bunker. Como eu não tinha nenhum item pra me defender desse rato, ele levou uma das nossas comidas, velho. Meu Deus, eu tô lascado. Mas a gente conseguiu sobreviver a um mês de apocalipse, galera. Palmas pra gente. Vai tudo dar errado? Vai. Mas sobrevivemos a pelo menos um mês. E a gente vai dar a última água que a gente tem pro Ted. Depois disso, galera, lascou. Ted, você vai ter que dar conta. Você é o pai, cara. Vai lá. Se vira pra proteger seu filho. Porque a Dolores também foi pra vala. Opa, conseguimos uma arma, hein. Caraca, a gente não tinha uma arma antes, não. O problema é que a gente não tem água, velho. Tem que dar água pros caras. Eles estão sem água. Não. O time sumiu, mano. O time morreu. O time morreu. O time ficou louco de sede. Ele abriu o alçapão e fugiu correndo. Duvido que ele volte. Ô, meu Deus do céu. E parece que o Ted tá com o pé na cova, galera. E eu preciso dar algo pra ele beber. Posso dar algo pra ele comer também, mas ele precisa beber alguma coisa também. E parece que tem uma vizinha que tem um abrigo com a fechadura quebrada. E ele tá perguntando se vale a pena a gente averiguar o que pode ter lá dentro. Vai que tem mantimento. Mano, eu vou pensar duas vezes. Eu só tenho uma lata de comida que eu já vou gastar agora. Vambora lá, velho. Tudo ou nada. É, parece que lá tava cheio de gente armada, então não deu em nada. Ou seja, tamo lascado, rapaziada. Fim. O Ted morreu. Não, não, não. O Ted morreu, rapaziada. Nunca mais ouvimos falar da Mary Jane. Dolores sumiu. O time ficou louco e saiu mundo afora, provavelmente. Morreu também. E o Ted, que era o nosso último sobrevivente, foi pra vala. E antes de acabar esse vídeo, galera, uma dúvida. Tem como você sobreviver realmente em Apocalipse e ter um final feliz? Ou não? Uma hora ou outra, todo mundo vai morrer e vai ser game over. E o máximo que você pode fazer é tentar sobreviver o máximo possível. Comenta aí debaixo que eu quero saber. Caso você queira que eu jogue de novo os 60 segundos, comenta aí debaixo o que você quer mais e deixa o like nesse vídeo que a gente pode fazer novas possibilidades, novas alternativas de gameplay aqui, beleza? Ficando por aqui, galera. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!